O que é a titica de serviço prestado pelos Correios? E acabou tudo. A esperança é que o mito se torne presidente e bote as coisas no lugar, porque está demais. Todo mundo compra pela internet. Eu, por exemplo, sou velho, consumista, compro tudo pela internet. E você compra o produto e escolhe a forma de entrega. Tem PAC, tem sei lá o quê, e tem sempre o SEDEX. Já viu aquela propaganda? SEDEX mandou, chegou, não sei o quê, entregou. Pô, tudo mentira. Tudo mentira. É um serviço de bosta, tá? É um serviço de titica prestado pela porcaria de Correios. Que alguém deu jeito nesses bandidos. Muito bem. Comprei um par de brinco, dois pais de brinco, pra dar de presente. Aliás, brincos diferentes. Agora é Casas Magrini Joias. Gente, por que uma caixa tão grande pra um par de brinco? Minha mulher vai ficar feliz só com o tamanho da caixa. Mas tudo bem. Comprei. Você lá escolhe o produto, forma de pagamento, não sei o quê, e frete. Tem os diversos. Se você escolhe o SEDEX, naquela lista é o mais caro. É o mais caro. Aí o que que acontece? A sorte é que eles mandaram o código de rastreamento, porque se não tivessem mandado, eu tava até hoje sem saber de coisa nenhuma, porque nem aviso por escrito os caras mandam. Eles botam lá no sistema, e se você não tiver o raio do código de rastreamento, morreu. 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 Mas, recebi o aviso que era pra apanhar na Cidade Nova, lá na Presidente Vaga, longe pra cacete. De ida e volta, gastei mais de táxi que o valor do SEDEX, que era o valor mais caro daquela relação que tava lá. Um absurdo. Um absurdo. Quer dizer, não entregaram aqui, eu recebo inclusive correspondência todo dia, não sei porque que não entregaram, era só mandar junto de uma a outra, vocês não sabem o caminho. Mas não, tive que ir lá buscar. Até fiquei pensando que o comerciante tivesse, né, botei SEDEX, mas ele tivesse mandado de uma maneira mais paque, essas porcaria que a gente não sabe nem o que que é. O troço que começa com paque, você imagina. Mas não, tá aqui, ó. SEDEX. Ó. SEDEX. Tá? Tudo direitinho, meu endereço certinho, esses caras são uns cretinos mesmo. Fui lá apanhar, e como eu disse, gastei mais de táxi do que não sei o quê, porque é longe. É longe. Vou parar, senão vou começar a dizer impropérios. E eu tenho certeza de que vocês, todos jovens, não sabem nem que raio de coisa é isso. Um bom fim de semana a todos. Veja, eu uso esse programa, o Moombator, para me mostrar todo o caminho do objeto. O objeto é este, tá? E aí, em trânsito para Presidente Vargas Rio de Janeiro, objeto aguardando retirada no endereço indicado. Que endereço indicado? A C, Presidente Vargas Rio de Janeiro. Porra, isso aí não é nem endereço. E se você não acredita nesse meu programa, a gente pode ver nos Correios. Cadê Correios? Correios. Tá aqui, Correios. O nome, o número do objeto. Objeto encaminhado para o Rio de Janeiro. Objeto, aqui diz. Objeto aguardando retirada no endereço indicado e diz qual é o indicado. Tá vendo? Presidente Vargas, 3077, Cidade Nova. Cacete. Não mandaram nenhum aviso pelos Correios. Se eu não tivesse esse número aqui e se não entrasse na internet, como eu saberia? Vou trabalhar mal assim no raio que os parta. Tomara que o Bolsonaro dê jeito nessa turma.